Onde? Olha aqui o estado, o estado da nossa cidade, o estado é aqui, olha aqui, o Medinho morando aqui, nos atos de estéril, é legal, no estado desse, eu moro aqui com o Medinho, e para a prefeitura, o que é esse prefeitura? Olha aqui, foi o mais feio, tudo destruído, o campo, o nosso hormônio, vamos dar um jeito nele para a prefeitura, olha aqui, foi o mais feio, cara, o amor de Deus, hein? O que é isso? O que é isso? Onde? 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 Onde?